A presença do aluno na sala de aula é o ponto de partida para que ele possa estudar bem. Por isso, você deve orientá-los a aproveitarem o tempo na sala de aula de forma produtiva. Não basta somente estar de corpo presente na sala. É preciso aproveitar esta presença, prestando atenção, tirando dúvidas, participando, não se intimidando com as próprias dúvidas e exaurindo as possibilidades de não sair da sala sem ter entendido o que está sendo ensinado. Você deve incentivar seus alunos a não deixarem suas dúvidas para serem sanadas depois. Sempre deixe claro que as perguntas sobre o conteúdo abordado ajudam o andamento da aula, pois auxiliam o professor na sua abordagem. Ajudam também os demais colegas, pois muitas vezes a dúvida de um aluno é também a dúvida de outros colegas que não se manifestaram. Oriente também sobre a importância do conhecimento mais básico sobre o assunto da aula. É praticamente impossível acompanhar produtivamente um determinado conteúdo sem ter base para isso. Ou seja, o assunto das aulas anteriores deverá ter sido entendido para que o aluno aprenda na aula seguinte. Oriente seus alunos a nunca deixarem para trás um assunto mal entendido. A ideia que muitos têm de que depois, mais para frente, eu estudo e entendo a matéria é falsa. A melhor maneira de aprender o que está sendo ensinado hoje é ter aprendido o que foi ensinado ontem. Por isso, o aluno deve perguntar sempre que tem dúvidas. São ações que se completam. Aprender hoje para ter base para aprender amanhã. Se esse ciclo é quebrado, o resultado fica comprometido. Agora, é claro que tanta possibilidade de fazer perguntas livremente, como o aprendizado efetivo da matéria mais básica não são responsabilidades apenas dos alunos. Tanto o sistema educacional como nós, professores, temos parcela de responsabilidade nesse processo. O professor Per Christian é um estudioso da educação para a ciência, que abordou com profundidade a importância do conhecimento anterior para a aprendizagem significativa. Vejamos com ele de que maneira nós, professores, podemos orientar nossos alunos sobre este tema e trabalhar para que a aprendizagem seja mais significativa. Como afirma Alzebel, se eu pudesse reduzir toda a psicologia educacional a uma só frase, o livro clássico dele tem mais de mil páginas, Eu diria isso, o fator mais importante influenciado na aprendizagem é o que o estudante já sabe. Ou seja, para que haja uma aprendizagem verdadeiramente significativa, é necessário ter na estrutura cognitiva conhecimentos prévios relacionados ao novo conhecimento e ainda relevantes para o aprendiz. Na ausência desse conhecimento prévio, apenas a aprendizagem mecânica de coreva pode acontecer. É muito importante que o estudante entenda isso. Caso contrário, ele pode atribuir o seu insucesso a um problema de capacidade intelectual, o que pode afetar de modo muito dramático a sua autoestima. É importante o professor convencer o estudante que nada tem de errado com a sua inteligência ou capacidade para aprender, mas que simplesmente faltam conhecimentos essenciais para que a sua aprendizagem possa ser eficiente e efetiva. Além desse trabalho de convencimento e estímulo, o professor deve encarar... Obrigado. 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 Obrigado.